Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa edição da minha mamãe de dar pra vocês e nós vamos apresentar pra vocês um pouquinho da nossa cozinha na aula. Vamos fazer com vocês agora uma apresentação do nosso macarrão. E ali eu fui e também nascemos na piscina pra dar uma na vazia. Aqui eles mandam minha boca. Mas quebra cá, câmeras, que eu me rio, que eu me rio, que eu me rio. Vamos fazer com vocês agora uma apresentação do nosso macarrão. E ao meu lado a ver eles colocam o nosso cupão. Essa é a nossa cupão de César! Eu achei sim! Eu achei que eu tinha vamo ter um macarrão nê, almoço de tomate, cruali! E não é pra sobrar não. É pra comer tudo. Não é verdade que ela... Você pode comer já? Não, como tá pronto. Também mesmo é água, não sei. Agora a gente já põe o macarrão. Assofis, por favor, abre o pacote aí pra mim, por favor. Vamos lá! Acabestada! Você não quer ganhar rodada com o nosso meio, não! A nega, a nega, a nega! A preparante é da nega, hein! Cuidado! Tá bom aí, com o meu marco. Tanto obrigado, Fernanda! Fernanda, muito obrigado, viu Fernanda! E a magia, minha magia, a gente tá observando. Vamo lá, tampa a marca que eu não tô vendo! Tampamaca! 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 Que a gente quer ver, olha! Esse macarrão da Renata aqui, eu não tô vendo nada! Esse macarrão da Renata! Vai ser polho! Aí o molho! Eu quero molho! Eu quero molho! E eu vou querer esse molho! Quero nada! Eu não tô vendo nada mesmo! Acabou a gente põe o macarrão! Renata! Renata! Que eu não tô vendo nada! Renata! Renata! Não quero... Não quero nem saber! Não quero nem saber! Renata! Não quero o que eu fazer não! Você quer, amor? Porque senão... É sim, amor! Quem viu o olho... Fui olhar sempre e tem minha mão! Atenção! Aí você põe aqui, delicadamente... Delicadamente... Você foi macarrão! Delicadamente! Não é apresentador! É mesmo! Não é... Porra! Aqui, cara! Agora você veio! Eu vim lá no Mauá! Mauá! De Mauá! De Mauá! De Mauá! De Mauá! De Mauá! De Mauá! A teca! Mas é da outra! De Mauá! Depois desse... Eu acho que eu vim de Mauá! 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 Não! E agora foi isso! Como é que é? Você abre e pede pro pessoal assistir o vídeo! É! Você vai cantar! Aí você pediu pra assistir! Aí ele quer fazer bom dia! É o diretor! É o... É o Spielberg! É o Spielberg! Você vai pedir pra chegar pra chegar pra chegar! Obrigado! Você vai pedir pra compartilhar! Tá ligado! É o... É o... É o meio que 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 o... Mas a lei... A lei de compartilhar é curtir, se inscrever e comentar! Tá! E como vai! É! Oi! Uh! Não! Tem que comer aí! Tem que comer! Vai! Vai! Tem que comer! Tem que comer! Tem que comer! Tem que comer! É você! Não! Aí... Não! Você falou que o dia do bolha é o palco! Bolha é o palco! E presente aí! Apresenta a todos! Aí! Olha só! Talteira aqui! E eu fizer assim! Eu põe! Aí você vai te chilear lá! Não! É aqui! O campo tem que ficar fora! É aqui! É pra nós! Pega! Aula! A toalha! Que você começou mesmo! É! Mas não deixe de compartilhar o nosso vídeo! Curta o vídeo! Comente! E siga a Fran! No canal! Uh! Até amanhã! Até amanhã! Uh! Uh!